Lucas Felipe, filho do cantor e hoje pastor Vaguinho, morreu aos 22 anos. O jovem foi assassinado, alvo de um tiro na última terça-feira, 08, e o enterro foi realizado na quinta, 10. Vejam também. Repercutiu a declaração dada por Júlia Lemos, do União Brasil, afirmando que o casamento entre Jair Bolsonaro, PL, e Michele é de fachada. Aliado antigo do atual presidente, ele ainda afirmou que a primeira dama ainda foi agredida. Veja agora aqui no nosso canal. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Morreu, aos 22 anos, Lucas Felipe, filho do cantor e pastor Vaguinho, ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos. A informação foi confirmada inicialmente por Vaguinho Jr., que lamentou a partida do irmão mais novo. Segundo o jornal Extra, Lucas foi assassinado com um tiro na última terça-feira, 08, e seu corpo foi enterrado na tarde da última quinta, 10, no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. É cabeça, e sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle. Teu gordinho vai te amar pra sempre, declarou Vaguinho Jr., que ainda compartilhou uma foto do último Natal que passaram juntos. Falou o cantor. Polêmica com Bolsonaro e Primeira-Dama. O deputado federal Júlia Lemos, do União Brasil, que foi aliado de Jair Bolsonaro, PL, soltou o verbo sobre o presidente derrotado nas últimas eleições. Em uma entrevista ao podcast Arretado, ele declarou que a relação entre o atual mandatário e Michele é de fachada. Mais do que isso, ela teria apanhado. É de fachada, fachada. Ela não aguenta nem ver ele. Ele Bolsonaro e deu uns tapas nela, durante as primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha. Ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela, dentro de casa. E agora deu outros, contou. De acordo com Júlia, Michele não acompanhou Bolsonaro no discurso de derrota na última semana porque ela estaria toda marcada em virtude dos tapas que o presidente teria lhe dado. Vou ficando por aqui. Até mais.